Oi gente, meu nome é Simone Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais comprinhas do Ebay. Espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostaram não se esqueçam de curtir e compartilhar, de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram, arroba Simone Fideia. Vamos começar pelos itens de papelaria. Comprei essa caneta da Tihiro, que é desse bichinho, né, desse fantasminha que aparece no fundo. E o que acontece? Eu comprei várias canetas no Ebay, né, já mostrei algumas aqui no canal. E todas elas vieram funcionando, belezinha. Já essa daqui... Ela tá até pegando, mas olha que estranho que fica o traço, fica bem... meio apagado. Na verdade, quando ela chegou não tava funcionando nem um pouco. Aí o que que eu e minhas irmãs vamos fazer? Vamos? Não vamos usar a caneta. Vamos pegar isso daqui, ó, porque sai. E aí a gente vai colar um imã aqui atrás e usar ele de imã. É bonitinho. E essa caneta custou R$ 79,00. E na época ficou R$ 2,67. Comprei também esse kit de canetas de osso. Custou R$ 99,00. E convertendo na época ficou R$ 3,35. E olha que legal, gente. E essas daqui foram as únicas também que vieram diferentes a pontinha, né. Todas vêm do jeito da outra caneta, que é bem fininha. E essa daqui veio como uma caneta comum. E todas elas estão funcionando... certinho, ó. As quatro são pretas. E são uma gracinha. Próximo item que eu comprei foi esse negocinho de colocar atrás do celular, sabe? Esse de galáxia. Aí você abre aqui... E aí você consegue colocar o dele aqui. E você vai... Segura o celular por aqui. Só que o que acontece? Veio uma colinha aqui atrás... Que não funcionou muito bem, sabe? Ela ficava caindo toda hora. Então a gente tirou do celular. E a gente vai colocar outra colinha aqui. Mas foi super baratinho. Super compensa. Custou R$ 99,00. E convertendo na época ficou R$ 3,22. Comprei também essa carteira. E aí ela abre aqui. Tem as repartições do cartão. Tem a repartição aqui. E tem o lugarzinho de colocar moedas. E essa carteira custou R$ 3,65. E convertendo ficou em R$ 12,08. Comprei também. Esse daqui, gente, não vem com a almofada dentro, tá? É só a capa. Do Totoro. E aí não tem só o Totoro, na verdade. Tem vários personagens do Estúdio Ghibli. E aí vem só a capa, tá? Essa capa de almofada ficou R$ 2,88. E convertendo na época ficou R$ 9,53. Lembrando que essas coisas, gente, eu comprei tudo no final do ano passado. Acho que mais ou menos entre setembro e novembro. É que demorou muito pra chegar dessa vez. E por isso que eu falo convertendo na época. Porque o dólar naquela época tava um pouco mais barato do que agora. E agora temos os cosméticos, né? Eu comprei essa máscara aqui. Da Bioacqua. Comprei por quê? Porque tinha um coelhinho da rosa. Mas, gente, eu achei muito boa essa máscara. E ela é diferente, sabe? Você não deixa ela no rosto. Você coloca ela um pouquinho e depois você já tira. E aí fica só com o produto durante 20 minutos no rosto. Eu achei ela diferente e deixou o meu rosto bem gostoso. Comprei também essas duas aqui. Na verdade, essa daqui foi a minha irmã que comprou. E essa aqui foi eu, a do cachorrinho. Eu comprei. É dessa marca Bizutang. Comprei pra ver como é que ficavam essas máscaras no dia a dia mais no rosto. E como a de cachorro, que era a minha, e a outra não. A minha irmã não deixou tirar uma foto dela com a máscara. Então vai ficar aqui, vou deixar aqui a foto só. Minha com a máscara, gente. Perdendo a minha dignidade. Mas ficou assim. E essa, a máscara do coelhinho, custou R$0,80. Convertendo, ficou em R$2,64. E as duas de... Ah, de cachorro e a de ovelha custaram R$0,96. E convertendo, ficou em R$3,17. E comprei também esse produtinho da BioAqua. Vem nessa caixinha. Aí tem o selinho aqui, pra mostrar que é verdadeiro, né? E aí essa máscara, Bobo Mask. E vem com essa espátula aqui também. E essa máscara aqui, já tem vídeo testando ela aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição. Essa máscara custou R$4,50. E convertendo, ficou R$15,25. E foram essas as coisas que eu comprei no Ebay. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir e compartilhar. De se inscrever no canal. E de comentar aqui embaixo o que vocês acharam. É só isso. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho